Galerinha, eu tô aqui no Burkhaven e hoje meus amigos realmente ficou doidos Porque decidiu fazer uma corrida de disco voadores pela cidade do Burkhaven E literalmente começou a acontecer coisas que foi tipo estranhas de verdade aqui no Roblox Eu tô aqui na minha casa do Burkhaven, mas vejam só, o Tomate tá aqui em frente à minha casa E ele tá com uma bexiga verde, sabe? E ele parece que tá muito feliz e tá dando risada sem parar E olha só, gente, a jogadora de roxa, ela tá vindo aqui E ela disse que chegou bem na hora da corrida épica do Coruja e do sapo E olha só, gente, o jogador de vermelho, ele tá empolgado aqui, sabe? E ele disse aqui, o Coruja vai perder o terreno para o sapo E eu disse aqui, como assim perder o terreno dele para o sapo? E a de roxa aqui, se o Coruja perder a corrida, ele vai ter que trocar de casa com o sapo E eu disse aqui, mas que corrida maluca é essa? E olha só, gente, o de vermelho tá dando risada aqui Ah, mas agora eu entendi, gente Olha só a casa do jogador de amarelo aqui no Roblox Ele literalmente trocou aqui e colocou o igualzinho do jogador de vermelho E a corrida que a jogadora de roxa quis dizer é corrida de ovins aqui no Roblox Que eles, tipo, tão apostando a casa deles aqui no Roblox E o de vermelho disse aqui, vamos, que está na hora de dar a largada desses malucos aqui no Roblox É, gente, vamos seguir aqui, sabe? E vamos ver essa corrida do jogador de verde com o jogador de amarelo aqui no Roblox E olha só, gente, eles estão preparados aqui E o de verde disse aqui, já vai tirando suas coisas da casa, Coruja E o de amarelo tá muito bravo E ele disse aqui, se eu perder pra você, eu nunca mais pego esse disco voador no Brick Heaven E o de roxa disse aqui, quem você acha que vai ganhar, jogadora de rosa? E eu disse aqui, o de verde já parece um alien E olha só, gente, o de vermelho, ele tá dando muita risada aqui E o de vermelho disse aqui, eu também estou torcendo pro sapo E eu disse aqui, e quem disse que eu estou torcendo pra ele? E o de roxa disse aqui, Tomate, já está na hora, vai lá E olha só, gente, o jogador de vermelho, ele deu a volta aqui no ovni aqui no Roblox O ovni não, gente, disco voador E ele chegou aqui perto desse cone pra dar a largada entre esses dois aqui no Roblox E eu disse aqui, e como vai ser essa corrida? E o de roxa aqui, veja, vai ser até o final da praia Ah, eu já entendi, gente E olha só, o de vermelho, ele já levantou os braços aqui E os dois jogadores aqui já subiram com o disco voador aqui no Roblox E como vocês podem ver, a corrida vai ser até a praia aqui do Brick Heaven Ida e volta aqui no Roblox E olha só, o de vermelho, ele já começou a contar aqui Um, dois, três E já valendo É, gente, é a primeira vez que eu vejo uma corrida de disco voador aqui Mas veja só, gente, o jogador de verde, ele tá na frente aqui Essa corrida tá boa demais aqui no Roblox Mas olha só, gente, o jogador de amarelo, ele parece que ele tomou a frente aqui no Roblox E o jogador de verde já se virou aqui Mas o jogador de amarelo, gente, deu uma baita curva aqui Nossa, que incrível, gente Meu Deus do céu Olha só, gente Ah, o jogador de verde, ele tá na frente, gente O jogador de verde, ele tá na frente do jogador de amarelo Nossa, que corrida Mas ele literalmente venceu essa corrida aqui de ovnis no Roblox E a de rosa que perdeu a casa, coruja E o de amarelo, esse aqui, hashtag Eu quero revanche E olha só, gente, ele ficou muito bravo aqui E olha só, gente, o de vermelho, ele tá vindo aqui E ele disse aqui, eu sabia que você ia ganhar, sabe? Você é literalmente um alien aqui no Roblox E o de verde, esse aqui, vou ser seu vizinho agora E olha só, gente, ele tá dando risada aqui E o de amarelo, esse aqui, vou ficar te espiando de longe, seu hashtag Eita, gente, ele pegou esse item aqui e apontou pro de verde E o de verde, isso aqui, vamos devolver as naves e já prepara minha casa Eita, gente E olha só, o de amarelo já pegou a nave dele aqui E o de verde também, eles estão saindo aqui pra devolver as naves deles aqui no Roblox, né, gente? Essa corrida foi muito divertida aqui no Roblox Mas o de jogador de amarelo não gostou muito, sabe? E o de vermelho, esse aqui, vou confessar uma coisa pra vocês Eu não aguentava mais o coruja ser meu vizinho aqui no Roblox E olha só, gente, ele tá dando risada aqui E o de hoje, esse aqui, tenho minhas dúvidas se ele vai trocar mesmo a casa com o de verde E o de vermelho, esse aqui, se ele não trocar, ele é um covarde E eu disse aqui, vejam, eles estão vindo É, gente, o jogador de verde com o jogador de amarelo tá vindo de fusquinha aqui Sabe? Eita, gente, meu Deus do céu Será que eles estão brigando aqui no Roblox? É, eu não sei, sabe? Mas o jogador de verde, ele venceu a corrida aqui E com certeza, o jogador de amarelo, ele deve tá muito bravo E o de amarelo, esse aqui, já pode sair seu hashtag? É, gente, a coisa não tá boa aqui não, sabe? Mas olha só, o de verde saiu do fusquinha dele aqui E tá vindo aqui pra frente do carro dele E o de verde, esse aqui, daqui a uma hora, eu vou pintar a casa de verde E já vai arrumando suas coisas pra sair de lá E o de vermelho, esse aqui, pelo menos agora você tem espaço maior do que todos, né, coruja? Até logo! E olha só, ele tá dando muita risada aqui E o de verde saiu aqui, depois que vocês resolverem isso, podemos fazer um desafio extremo? E olha só, gente, o jogador de amarelo, ele saiu do fusquinha E ele tá indo pra casa dele aqui no Roblox, sabe? E o de saiu aqui, o coruja tá tão doido que errou até a porta E olha só, o de verde saiu aqui, já vou pegar esse carro e tirar esse amarelo daqui E pôr verde E olha só, gente, ele já entrou dentro do carro aqui dele, sabe? E ele literalmente mudou a cor aqui e colocou na cor verde Mas peraí, gente, tava valendo a casa ou o carro? Agora eu não entendi muito bem isso aqui, não Se o jogador de amarelo ver isso daqui, ele vai ficar muito bravo mesmo E o de vermelho, esse aqui, estava valendo o carro também, sapo E olha só, ele tá dando risada aqui E o de verde, esse aqui, se tava ou não tava, agora é meu E olha só, gente, ele saiu com o carro aqui, sabe? Nossa, e olha só, o de amarelo, ele saiu aqui, gente E ele pegou esse item, meu Deus, gente, que loucura é essa? O de amarelo saiu correndo aqui atrás dele Mas que loucura, gente E olha só, o de verde, ele colocou o fusquinha aqui dentro da casa dele Na verdade, essa aqui vai ser a casa do jogador de amarelo Agora eu não entendi, gente Era pra ele ter colocado o carro dentro da casa amarela aqui do jogador de amarelo, né? E olha só, gente, o de amarelo, ele tá tirando onda aqui E esse aqui, que burro, ele já guardou o carro pra mim E olha só, gente, ele tá voltando aqui É, realmente, isso aqui tá muito engraçado no Roblox Essa briga ainda vai longe entre o jogador de amarelo e o de verde aqui ainda E eu disse aqui, então vocês vão trocar de casa mesmo? E olha só, gente, o jogador de amarelo se virou aqui, sabe? Mas o que que ele aprontou aqui, gente? Que maluco, onde é que ele foi? Ah, gente, ele tirou a casa dele aqui no Roblox Mas que maluco, viu? E o de amarelo disse aqui, a partir de agora, eu não moro mais no terreno 19 E o de vermelho disse aqui, boa sorte no terreno 17, coruja E a de vermelho disse aqui, veja, o sapo já está tirando a casa dele também E como vocês podem ver, gente, o jogador de verde, ele já saiu aqui da casa dele, sabe? Meu Deus do céu, eles literalmente vão trocar de casa aqui Mas, gente, o carro sumiu junto aqui, sabe? Não valeu muito a pena, né, sapo? E o de verde disse aqui, nunca mais quero morar aqui E olha só, gente, ele saiu correndo aqui todo feliz, sabe? Mas eu acredito que o jogador de amarelo não está tão feliz igual ele aqui no Roblox, não, sabe? E o de amarelo disse aqui, a próxima aposta vai ser valendo o quê, sapo? E olha só, ele está dando risada aqui Mas eu não entendi, gente, ele acabou de perder uma casa aqui no Roblox E o de verde disse aqui, o que você quiser perder da próxima vez E o de amarelo disse aqui, pode ser a casa da lupa ou do tomate, pode Eu aposto a casa deles E o de vermelho disse aqui, tá achando que eu sou doido igual você? E o de amarelo disse aqui, me esqueci que você tem medo de corridas porque sempre perde, né? E o de vermelho disse aqui, ok, coruja, podemos apostar nessas casas outro dia E o de verde disse aqui, agora vocês ficaram doidos de vez aqui mesmo, hein? E o de verde disse aqui, então eu vou indo colocar minha casinha ali E olha só, gente, o jogador de verde, ele já foi correndo aqui pro terreno E ele já colocou a casa dele aqui no Roblox, sabe? Mas olha só, gente, o jogador de amarelo, ele tá chorando aqui E o de amarelo disse aqui, o que eu fui inventar aqui no Roblox? E olha só, gente, ele tá chorando muito, sabe? E o de verde disse aqui, e aí, gostaram da minha nova casa? E o de vermelho disse aqui, grava em esse momento incrível Onde o sapo virou o novo proprietário do terreno 19 aqui no Brick Ave E o meu novo vizinho E o de roxo disse aqui dessa, eu não vou deixar passar É, gente, a jogadora de roxo, ela já pegou essa câmera aqui, sabe? E tá filmando o jogador de verde aqui no Roblox Mas veja só, gente, o jogador de amarelo, ele ficou muito bravo, sabe? E o de amarelo disse aqui, eu vejo vocês mais tarde E olha só, gente, ele saiu aqui, sabe? E pegou a moto aqui no Roblox É, gente, eu fiquei com um pouco de dó aqui do jogador de amarelo, sabe? Mas olha só, ele acabou de trocar a cor da moto dele aqui no Roblox E ele tá indo embora pro terreno dele aqui E eu disse aqui, essa foi a maior aposta aqui no Brick Ave E o de vermelho disse aqui, o que que é aquela casa do coruja lá? Mas do que que ela tá falando, gente? Não acredito Olha só, gente, o coruja, ele literalmente colocou um castelo aqui, sabe? E ele tá aqui na frente da casa dele E ele disse aqui, obrigado por deixar essa maleta de Robux pra mim Mas como assim, gente? E ele tá dando risada aqui E o de vermelho disse aqui, que hashtag? E o de vermelho disse aqui, como você pode ter largado todo o Robux para o coruja? E eu disse aqui, porque ele é doido E olha só, gente, o de vermelho disse aqui, tem alguém me ligando E é o coruja E o de vermelho disse aqui, ele já está sentindo falta do terreno? E ele disse aqui, nada disso, ele quer que a gente vá lá na casa dele E eu disse aqui, mas por quê? E o de vermelho disse aqui, será que agora ele quer um duelo de arco e flecha? E o de vermelho disse aqui, ele disse que está tendo um evento pelo centro E o de vermelho disse aqui, agora esse hashtag consegue ter mais visão da cidade do que eu E o de vermelho disse aqui, vamos logo lá na casa dele ver do que que ele está falando E o jogador de vermelho disse aqui, vem comigo, sapo É, gente, vamos lá na casa do jogador de amarelo aqui hoje Mas como assim, gente? O jogador de vermelho pegou o jogador de verde aqui no colo Mas que maluco, viu? Mas vamos seguir aqui para a casa do coruja no Roblox Ah, porque ele está chamando a gente aqui Mas olha só, gente, o castelo dele aqui no Roblox É, o jogador de amarelo, ele está podendo aqui, viu? Mas vamos entrar aqui, gente Oxi, está aberto mesmo O jogador de amarelo literalmente está esperando aqui nesse castelo no Roblox E eu disse aqui, a casa do coruja é a mais bonita de todas E o de vermelho disse aqui, ele está lá no último andar É, gente, vamos seguir aqui e ir lá atrás do jogador de amarelo aqui no Roblox, sabe? E olha só, o jogador de vermelho voltou aqui Mas que maluco, gente, ele está perdido aqui É, vamos... Oxi, mas o que está acontecendo com o jogador de vermelho? É, gente, vamos seguir aqui Mas cadê o jogador de amarelo, gente? Pera... Gente, olha só onde está o jogador de amarelo ali E olha só, gente, o de amarelo disse aqui Está rolando um evento de OVNIs no centro E eu disse aqui, que tipo de evento? E ele disse aqui, subam aí seus hashtags e vejam vocês mesmo É, gente, vamos subir aqui, sabe? O jogador de amarelo disse que está tendo um evento de OVNIs aqui E eu quero ver também E o de vermelho subiu e disse aqui Confesso que a casa do coruja é bem legal E olha só, gente, ele subiu aqui também E olha só, gente, o de verde subiu aqui E ele disse aqui, ter trocado de casa não foi tão mal assim, né, coruja? É, gente, realmente, essa casa aqui está muito chique E olha só, o jogador de amarelo, ele preparou algumas pipoquinhas aqui pra gente também, né? E o de amarelo disse aqui Aproveitem a pipoca que o evento começa em alguns minutos E o de verde disse aqui E quem vai participar desse evento? E o de amarelo disse aqui Você pergunta demais, sapo E o de verde disse aqui Depois de ficar com a minha maleta de dinheiro, pelo menos você comprou a pipoca, né? E olha só, o de roxo chegou e ela disse aqui Alguém falou em pipoca, eu estou com fome E olha só, o de amarelo está dando risada aqui E o de vermelho disse aqui Ô coruja, eu confesso que eu vou sentir falta de morar ao teu lado E olha só, gente, ele sentou aqui E o de roxo disse aqui, que interesseiro E o de amarelo disse aqui, o tomate pod é o meu amiguinho Eita, gente, mas olha só, gente Apareceu um ovni aqui, sabe? Pra competição que vai ter aqui no Roblox Uau, gente Isso aqui vai ser incrível, viu? Mas olha só isso aqui Que legal, gente E olha só, gente Eles estão aqui em cima da cidade E isso aqui tá incrível, gente Meu Deus, que loucura Isso aqui no Brookhaven Um evento de disco voador aqui no Brookhaven Isso aqui tá muito bom É, gente Isso aqui tá muito legal Oxi, mas peraí Cadê todo mundo? E o de roxo aqui Tu vai ficar aí só olhando Ou vai lá também Porque eles já estão lá E eu disse aqui, vamos Porque não me avisou antes É, gente Vamos seguir em frente aqui, sabe? Porque o jogador de amarelo O de verde O de vermelho Eles já foram pro centro aqui do Roblox E nem me avisou, sabe? Só o jogador de roxo Que só ficou esperando Tipo, eu ver que eles não estavam ali, né? Mas vamos descer as escadas aqui E vamos seguir lá pro evento dos OVNIs Aqui no Roblox, gente Eita E olha só, gente O jogador de amarelo Ele deixou a moto dele aqui E a de roxo aqui Vamos, é, gente Vamos sim, sabe? Eu peguei a motoca aqui do Coruja no Roblox Oxi, gente Olha só como que tá esse evento Tipo, parece uma pista aérea mesmo aqui, sabe? Então vamos seguir aqui pro centro Uhul Vamos lá, jogador de roxo E eu disse aqui Esse evento de perto deve estar melhor ainda E olha só, gente O disco voador tá passando aqui perto da gente Uhul Gente Isso aqui tá bom demais Nossa, esse aí quase bateu ali no posto de gasolina, gente Mas vamos seguir em frente aqui E vamos pro centro E a de roxo aqui Veja, tem um OVNIs em cima de nós, é, gente? Realmente Olha só Isso aqui tá incrível, sabe? É, vamos seguir aqui em frente E olha só, gente Tem uma placa exatamente aqui E tá escrito assim Evento de OVNIs OVNIs não, gente Disco voador Oxe E olha só, gente O jogador de amarelo Ele tá sentado aqui E tá comendo de boa E o jogador de vermelho também E eu disse aqui Vocês são rápidos como o Alien E olha só, gente A jogadora de roxo Ela tá vindo aqui também, sabe? E o de vermelho disse aqui O evento está acabando já E o sapo está aproveitando o circuito É, gente, olha só Então quem estaria em cima da gente Aqui sobrevoando Seria o sapo, gente E olha só que legal Esse circuito aqui, gente É muito legal, sabe? E eu disse aqui Se não fosse pela jogadora de roxo Vocês teriam me deixado lá E o de amarelo disse aqui Vocês perderam O campeão ficou trilionário No Brookhaven Nossa, gente Se eu soubesse desse evento aqui Eu teria participado também E o de vermelho disse aqui Na verdade Quem se deu bem hoje Foi o Coruja Porque dá uma olhada Na vista que ele vai ter no Roblox É, gente Realmente A vista do Coruja Tá bem legal aqui, sabe? E o de roxo disse aqui Na casa do Coruja Dá pra fazer um belo baile de Halloween Oxe, que isso Jogador de verde Gente O jogador de vermelho Ele tá dançando aqui E o jogador de verde Ele quase atropelou a gente Com esse ovni Aqui no Roblox E o de amarelo disse aqui Como eu fui perder a corrida Pra esse hashtag Ele é o pior E o de vermelho disse aqui Eu assumo mais uma vez Que o Coruja vai fazer falta Do meu lado lá E o de amarelo disse aqui Que isso, Tomate Você tem o sapo A jogadora de rosa E a lupa E o de roxo disse aqui Até que hora o de verde Fica voando aí E o de vermelho disse aqui Eu acho que hoje Foi a maior dordeira Do Coruja e do sapo E o de amarelo disse aqui Então se preparem Para uma surpresa E o de amarelo disse aqui E qual é a surpresa? E o de amarelo disse aqui O sapo está chegando aí E olha só, gente Ele tá dando risada aqui E o de roxo disse aqui Se isso for surpresa Eu não quero nem de graça E olha só, gente O de verde apareceu aqui E o de verde disse aqui Esse é o seu hashtag A festa já acabou faz tempo E o de roxo disse aqui Coruja Já que você tá com dinheiro Poderia pagar um sorvete Para a gente E o de amarelo disse aqui Depois de comer tudo isso E ainda tá com fome E só doida E o de vermelho disse aqui Boa ideia, lupa O Coruja vai pagar um sorvete Para todo mundo aqui E eu disse aqui É, Coruja sobrou para você Pagar um sorvete Para todo mundo aqui É, gente Vamos seguir aqui Para a sorveteria no Roblox Porque o Coruja Ele vai pagar um sorvete Para todo mundo aqui, né Oxi A jogadora de roxo Ela se deu bem aqui, viu E olha só, gente O de verde Tá vindo correndo aqui, sabe E ele disse aqui Eu quero três sorvetes Nossa, gente Agora o Coruja vai ter que pagar Três sorvetes Para o jogador de verde Um sorvete Para o jogador de vermelho Um para o de roxo E um para mim Aqui no Roblox Então eu vou pegar aqui O meu sorvete, né, gente E eu vou pegar do azul, né Que ele é muito bom E o de amarelo disse aqui Vocês são os melhores amigos do mundo Eu pago o que vocês quiserem Aqui no Roblox E olha só, gente Ele tá dando risada aqui Uma hora depois Depois de um dia maravilhoso O jogador de amarelo Pagar sorvete Para todo mundo aqui Chegou a hora Da gente ir para casa Aqui no Roblox E o de roxo aqui Podemos ter mais dias assim Esse sorvete estava ótimo E olha só, gente O de amarelo saiu aqui Ele pegou a moto dele É, eu não sei o que ele vai fazer, sabe Mas foi muito bom Ele ter pagado sorvete Para a gente aqui No Brookhaven E o de roxo aqui Como a gente vai embora E o de roxo aqui Vocês querem ir voando? E o de roxo aqui E como vocês vieram tão rápido? E o de vermelho Diz aqui O Coruja perdeu o Fusca hoje Então viemos com o meu carro Que está na garagem do parquinho Venham É, gente Vamos seguir aqui O jogador de vermelho Mas o que ele está fazendo aqui, gente Que maluco É, ele pegou o jogador de verde aqui, gente Mas eu não entendi muito bem Isso daqui não, sabe Mas vamos correr aqui E vamos lá atrás Do carro aqui do jogador de vermelho Aqui no Roblox Porque nós vamos embora É, se bem que nós podia ir andando, né, gente Mas vamos seguir aqui, sabe E olha só, gente O carro do Coruja Coruja não O carro do jogador de vermelho Está laranja Como assim, gente? É, não entendi muito bem, não Mas o que esse maluco está fazendo lá, gente Oxi, que isso, gente Que maluco Ele está pulando trampolim aqui O jogador de verde vai ficar muito bravo com ele, sabe Porque ele literalmente molhou ele aqui no Roblox É, vamos entrar aqui no carro, sabe Eu espero que o jogador de verde Não queira ir embora de pé depois de uma dessa, né Alguns centímetros depois E eu disse aqui E você não vem? E olha só, gente O de verde, ele ficou irritadinho mesmo E ele disse aqui Prefiro ir de pé Esse maluco quase me levou de arrasta É, gente O jogador de vermelho, ele birutou aqui mesmo Não é possível E o de vermelho disse aqui Eu achei que você queria ir voando E olha só, gente Ele já acelerou o carro aqui, né E vamos seguir aqui pra nossa casa aqui no Roblox Porque tá ficando de tarde E logo, logo escurece aqui no Brookhaven E a de roxo aqui Esse Brookhaven está ficando cada vez mais doido É, gente Realmente, sabe E olha só O de verde, ele tá andando aqui com o hoverboard dele, sabe A casa dele fica em frente da casa do jogador de roxo Mas jogador de vermelho bateu o carro aqui em frente da minha casa Poxi, mas espera aí, gente O roxo karma aí, karma aí, karma aí Que que é isso daqui em frente da minha casa? E olha só, gente O de vermelho tá vindo aqui Ele disse aqui O que que é isso? Mal acabou o Halloween E já estão entregando presente de Natal no Roblox E olha só, gente A de roxo tá vindo aqui Ela disse aqui Que presente de Natal, doido? Tá vendo a placa, não? Mas, gente Olha só Tem uma placa aqui, sabe E tá escrito assim De seu crush de outro mundo Hoje, gente Como assim? Então eu tenho um crush aqui no Roblox E eu disse aqui Assim eu fico com vergonha E o de vermelho disse aqui Mas quem é o maluco? E o de roxo aqui Será que é o sapo verde? E o de vermelho disse aqui Ou será que é o coruja? Porque os dois sumiu duas vezes hoje E o de roxo aqui Ou será que é você, Tomate? E olha só, gente Ele saiu correndo aqui E eu disse aqui Nada a ver Vocês são malucos É apenas alguns presentes Mas de quem eu não sei ainda E o de roxo aqui Se você não sabe Imagina eu E o de roxo aqui Temos três suspeitos De quem pode ter me dado os presentes E as flores Mas quem será? E o de roxo aqui Será que é um alien? É, gente Eu não sei se é um alien, sabe Mas eu adorei ganhar esses presentes Aqui no Roblox E olha só, gente Passou um disco voador aqui Será que é um alien de outro mundo Que me deu esses presentes Aqui no Brookhaven?